De segunda sábado a cidade fica parada de nove ao meio-dia, executando Alô Valdir, a galeria do sucesso, o painel alterando em cada semana a motivação para valiosos prêmios. Uma coleção de sucessos está pesada, o quebra-cucas, são as atrações de Alô Valdir. Produção e apresentação de Valdir Araújo, Rádio Clube do Pará, Programação 80. Valdir Araújo, Rádio Clube do Pará, Programação 80. Valdir Araújo, Rádio Clube do Pará e Programação 90.